Música E o trem vem Passar na PN do cemitério Guariteiro já tá fechando a PN já lá Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube Fazer uma filmagem noturna do trem passando aqui na PN do cemitério Guariteiro fechou a cancela lá, o trem já tá se aproximando Trem vazio E no sentido Arcos Então o motoqueiro doido passou antes do trem Fica a cancela já baixada Trem ó Fica a cancela O que é isso? 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 O que é isso?